Você já imaginou fazer uma pasta, um macarrão com apenas abóbora? Hoje eu vou ensinar para você esse macarrão que só faz dois ingredientes, só dois ingredientes gente e vocês não imaginam que saboroso, que delicioso, não leva ovos, não leva leite então, bora lá aprender essa refeição que vai ser um sucesso aí na sua casa nós vamos pegar, vou usar essa qualidade de abóbora que eu tenho aqui nos Estados Unidos não sei o nome gente, vou falar para vocês, olha só como que ela é bem laranjada na descrição do vídeo eu vou deixar toda a medida para vocês, tá? Olha só como que ela é, bem amarelinha, né? Então, vou descascar Meu nome é Gisele e moro aqui nos Estados Unidos e te convido a vir fazer parte do 13 Minutos Vida nos Estados Unidos se inscreva, acesse o sininho e quando eu postar alguma novidade, vem cá conferir comigo eu tenho certeza que você vai gostar Então, vamos descascar tudo aqui Bem fácil, bem prática, rapidinho, refeição na mesa, gente e com ingredientes super acessíveis que a gente tem em casa Olha só que linda a cor dessa abóbora Então, agora eu vou partir em pedaços e vou levar para cozinhar você pode cozinhar em vapor ou em água, tá? Então, vou tirar aqui essa parte do meio não tem semente, gente, mas tem essa partezinha do meio muito fácil, vocês vão ver que praticidade Prontinho Agora, eu já vou levar para cozinhar Agora, no processador se você não tiver processador você pode usar o seu liquidificador mas cuidado para não queimar, tá? A abóbora que já foi cozinhada, né? Eu amassei aqui para dar a medida certinha para vocês Então, deu um copo e um terço Eu vou colocar aqui no processador Tá bem quente ainda E vou acrescentar uma xícara e meia de farinha de trigo sem fermento A medida da xícara que eu estou usando é de 200 ml E vamos bater Deu a batida Aqui mesmo, gente Já deu para vocês verem, ó que ela começa a virar, tá? Ó Olha só Tá? Então, agora a gente vai tirar e vamos colocar na bancada Vou polvilhar um pouquinho de trigo E vou despejar a nossa massa Gente, olha que massa linda Olha a cor E agora, a gente dá uma amassadinha Dependendo da abóbora que você for usar Talvez você use um pouquinho mais de trigo, tá, gente? Porque o ponto Olha só como é que é É esse aqui Olha que ponto bonito Não gruda nas mãos E não fica muito mole Então, aqui agora Nós vamos Abrir Essa massa Com um rolo Eu gosto de mexer Bem assim com a massa, gente Para ela ficar bem Bem macinha Mas ela é linda Só assim Já dá para você ver O que vai virar, né, gente? Coisa boa Então Mais um pouquinho E vamos abrir Essa massa Com um rolo Se não tiver um rolo Pode ser com uma garrafa Eu acho que a gente tem que abri-la Bem aqui Convido vocês também A irem ver o meu novo canal O Tudo A Ver Com Você São lives diárias De segunda A sexta A partir das 20 horas Gente, lá É tudo de bom Sabe aquele tempinho Que você tira No final da noite Para a gente interagir Brincar Rachar o beco Pois é É o Tudo A Ver Com Você Vai lá Eu tenho certeza Que você vai gostar Desse cantinho também Que foi feito Pensando em você Gente, olha que massa Linda Vou abrir ela aqui Bem A espessura Vai do seu gosto Tá Se você gosta De um macarrão Mais fininho Ou dele mais grossinho Tá Gente, olha que massa Linda Então vou colocar Um pouquinho mais De trigo por cima E vou dobrar E passar no trigo Gente, ó E dobro Passo mais um pouquinho Não é muito Mas é só Para a massa Não agarrar Tá Ó Sempre Passando o trigo Vamos enrolando Bem, gente Aqui enrolei Toda a nossa massa Olha como ela ficou Tipo um rocambole O que eu vou fazer agora Eu vou cortar Assim, tá É bem rústica Mesmo Bem rústica Tá, gente Eu já vou cortando E já vou abrindo Eu acho mais fácil Então Já vou deixando assim Na farinha de trigo Olha que fácil E vocês vão ver O sabor Dessa pasta Gente O sabor Quando nós completarmos Um milhão de inscritos Aqui no canal Será sorteado Duas motos Zero quilômetro Duas motos Para dois inscritos Uma moto cada Então vem pra cá Vem participar Já imaginou Você Chegando agora E já ganhando uma moto Então Pensa bem Se inscreva Vem pra cá Olha, gente Abrimos E vamos deixando aqui Vamos fazer Com a massa toda Quanto mais fininha Mais fininha Vai da espessura Que você gostar Tá, gente? Eu confesso que a gente gosta Dela meio assim Sabe? Então Vou fazer com ela Todinha aqui Nossa pasta Já tá toda Cortada Gente, ó E essa massa Também Se você quiser fazer Em forma de nhoque Também você pode Use a sua imaginação Tá? E agora Em água fervente Nós vamos Colocar Nossa massa E vamos deixar Cozinhar Por uns 10 minutinhos Gente, vocês vão ver Que delícia Mas que delícia Fica essa Pasta De abóbora E agora Enquanto a nossa massa Vai cozinhando Eu já vou fazendo O meu molho O molho É opcional Gente, vocês coloquem E façam da maneira Que vocês quiserem Eu vou colocar Um fiozinho De azeite Um pouquinho Do meu tempero Caseiro Porque vocês viram Na massa Eu não coloquei Nada Então vamos Dourar aqui Um pouquinho Esse tempero Esse tempero Gente, já é Completo E é uma delícia Eu já ensinei A receita dele Para vocês Aqui no canal Então se você Quer dar uma olhadinha Faça Porque é bom Então Deu aqui Uma fritadinha No tempero E eu vou acrescentar Três tomates Picados Só isso Gente, ó Olha só Olha só Se isso Não vai ficar bom Um pouquinho De cheiro verde Pimenta Calabresa E ó Olha só Isso que é muito bom Gente Bem prático E é uma refeição Com dois ingredientes Você faz a sua pasta E super saudável Né gente Sem contar isso Nossa Esse moinho Esse moinho Tá com cheiro Gente E com uma cara Boa E a nossa pasta Também Já tá na hora De tirar E escorrer E olha esse molinho Olha a cara Desse mole Gente Ai meu Deus A boca já tá salivando Hoje Você vai aprender A fazer Essa pasta Só dois ingredientes Só dois ingredientes Não leva ovos E você vai se surpreender De que é feita Você tem É um ingrediente Super baratinho E você encontra Em qualquer lugar Tenho certeza Que você vai se surpreender Com essa maravilha Querem aprender? Bora lá Segue o vídeo E aproveita Se inscreva E venha participar Porque Entre essas delícias Meu Deus Tem muito mais Tchau 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 Tchau